Bom dia, bom dia, mais um vídeo aí do Mar Rodrigues na área, beleza? Domingão de manhãzinha, Upatuba, 8h26 da manhã Caçando praia Aqui é fogo, mano Estou desbravando as praias de Upatuba Ontem à noite ouveu pra caramba também Praia Vermelha Praia do Alto, Itamambuca A praia é a coisa mais linda Maravilha, hein? Olha, cara Tá bem de boa Coisa mais linda, hein? A natureza, cara E vamos que vamos Que sendo que vai ter uma paisagem show de bora, mano Tá pescando e tá gravando Manda um forte abraço a todos os inscritos no canal Parceiros que tá sempre me acompanhando, hein? Obrigado a todos Obrigado a todos Nas bandas aqui tem várias praias chiques, cara Manda um pouco Motivado Inscreva E aí E aí Manda um pouco E aí . 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 Acaba de falar cara, a praia de Itambambuco, é só entrar aqui Acaba de falar no radarzinho, passando no radar aqui, tá vendo? Fica esperto cara, já passa chustado aí e pronto Moutinho chegando em casa, cê é louco Vambora, vambora Ah que coisa linda mano, nossa vida Vamos lá, vamos lá, vamos lá Batuba maravilha O solzinho tá querendo sair entre as dúvidas aí Bem que me arranha né Praia do Félix, essa praia aqui também é linda A praia aqui do Félix é linda Viseira Hã? Viseira Abaixada Viseira Baixada Já tô ligado na parada, olha que coisa linda essa praia Eu tô indo pra praia do Promerê É a ilha lá do Promerê cara, é chique pra caramba Na época que eu vim aqui, pagava 15 pontos na lancha O cara leva lá pra ilha Cê fica lá na ilha lá, o tempo que cê quiser lá o cara vai buscar lá A ilha lá A ilha lá Maravilha hein, olha Só paisagem chique esse lado aqui Uma curvinha show de bola cara É, tá chegando aí ó Praia do Promerê, Cachoeira do Promerê, Ilha do Promerê Tem uma cachoeira linda aqui também cara Esqueci da tranca? Tá na boca Tá A cachoeira aqui em baixo aqui ó Que loucura viu? Tô chegando aqui na praia do Promerê Bem Vou ter que cortar o vídeo que eu vou ter que passar numa... Numa guareta aqui né Nem sei se pode filmar ali Até o próximo vídeo se Deus quiser, beleza? Tchau